A aliança ideológica que se construiu no Brasil faz com que vocês queiram misturar um governo decente, um governo honesto, que está apenas no seu alvorecer com a lambança que o PT fez por 14 anos. Setores defendem que a candidatura do Lula tinha que acontecer. O Haddad com 31 processos ninguém fala. Olha aqui, o que vem a ver é o seguinte, eu estou respondendo o senhor. O presidente é um homem que não teme a verdade, assim como eu não tenho a verdade. E nós vamos trabalhar com a verdade. Até que a verdade se esclareça, nós vamos ver. Agora não é só uma notificação. A pergunta é onde é que estava o cofre no mensalão? Aonde que estava o cofre no petrolão? Esse é o ponto. Qual é a origem do dinheiro? Muito obrigado. Eu sou um investigador? Não. Qual é o dinheiro que foi? Qual é o dinheiro que foi? Quanto recebeu esse mês? Quanto o senhor recebeu esse mês? É. Estou falando do governo. Estou falando do jornalismo. Um milhão eu não recebo. Um milhão de reais. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Obrigado.